20ª Legislatura. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Suspendo a reunião por três minutos para entendimentos. Receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento de ofício da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, prestando informações relativas aos requerimentos números 1.712, 2.513, 2.514, 2.519 de 2023, de autoria desta comissão e do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 1.713, 2.023. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 4004, de 2022, em primeiro turno, de autoria da deputada Beatriz Serqueira, que dispõe sobre a conservação, a proteção, a regeneração e a utilização da vegetação nativa do Cerrado, e institui a política estadual de desenvolvimento sustentável do Cerrado e dos ecossistemas, da flora e da fauna associados e da outras providências. Na condição de relator, passo a emitir o meu parecer. De autoria da deputada Beatriz Serqueira, a proposição em epígrafo dispõe sobre a conservação, a proteção, a regeneração, a utilização da vegetação nativa do Cerrado, e institui a política estadual de desenvolvimento sustentável do Cerrado e dos ecossistemas, da flora e da fauna associados e das outras providências. A matéria foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Agropecuária e Agroindústria, de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto, na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. Agora, vem a proposição a este órgão colegiado, para dele receber parecer, conforme dispõe o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 9º do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição em tela pretende estabelecer política de proteção e uso do solo sob o domínio do bioma cerrado em Minas Gerais, para tanto estabelece o conceito do bioma e de parte dos ecossistemas, a eles associados e redefine as atividades de baixo impacto ambiental. Utilidade pública e interesse social. Dispõe ainda sobre fundamentos, diretrizes, objetivos e instrumentos da política, além de estabelecer restrições à supressão de vegetação nativa, regras para utilização de áreas com alto grau de perturbação antrópica e metas a serem alcançadas em relação à conservação das áreas do bioma no Estado. O texto propõe também alteração de dispositivos da Lei nº 20.922, de 2013, à Lei Florestal de Minas Gerais. Ao analisar o projeto, a Comissão de Constituição e Justiça recomendou a sua aprovação na forma do substitutivo nº 1, que promoveu ajustes legais e constitucionais, em especial quanto ao caráter programático de determinados dispositivos, ainda que parcialmente, visto que o novo texto ainda traz referências com essa característica. Quanto ao mérito, lembramos que o bioma cerrado é o segundo maior do Brasil, cobre cerca de 25% do território nacional e perfaz uma área de 1,8 e 2 milhões de quilômetros quadrados. Em Minas Gerais, é o principal bioma, ocupando cerca de 54% de sua extensão territorial, predominante nas bacias do rio São Francisco e Jequitinhonha. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, o cerrado abriga uma das maiores biodiversidades do mundo, estima-se que possuam mais de 6 mil espécies de árvores, 800 espécies de aves, que agregue mais de 40% das espécies de plantas lenhosas, isto é, que produzem madeira, e que 50% das espécies de abelha que o habitam sejam endêmicas, o que significa que ocorre exclusivamente nesse bioma. Com relação aos recursos hídricos, o cerrado acumula referências populares, como o berço dos grandes rios brasileiros e pai das águas do Brasil. Tais menções se justificam pelo fato de que nesse bioma nascem cerca de 78% dos rios das bacias do Araguaia e do Tocantins, 70% das águas da bacia do rio São Francisco e 48% dos rios da bacia do Paraná. Suas águas ainda alimentam os aquíferos subterrâneos Bambuí, Urucuia e Guarani. Ao longo dos séculos, a ocupação do cerrado ocorreu de forma difusa e com baixa pressão antrópica, permitindo o desenvolvimento de diversas populações tradicionais, como quilombolas, geraizeiros, quebradeiras de coco babassu, ou povos indígenas, entre outras, que são detentores de rica cultura e conhecimentos tradicionais dos solos, biodiversidade e demais recursos da região. A dinâmica de sua ocupação, no entanto, foi alterada bruscamente a partir das décadas de 60 e 70. Foi quando se desenvolveu o conhecimento científico suficiente para viabilizar a agricultura de grãos, a civil cultura, a pecuária de alta performance nos solos do bioma, dando início a diversos programas de colonização, registro e transformação da realidade fundiária nas terras sob seu domínio. Hoje, no Brasil, calcula-se que cerca de 50% do cerrado já teve sua vegetação nativa suprimida e o uso dos solos alterados. Nele é registrada a maior ocorrência de desmatamento em área por ano, ranking no qual Minas Gerais figura nos primeiros lugares. O segmento agropecuário é responsável pela maior parte da produção e geração de divisas no Estado. Caso como o da soja, que tem 88% de sua área plantada no cerrado, e do milho, com 74%, ilustram bem a importância do bioma para o setor agrícola. Considerada essas informações, fica evidente a necessidade de definição de política estadual específica para a ocupação e o desenvolvimento dos territórios sob o domínio bioma cerrado no Estado. Entendemos ser essa a intenção da autora, com a apresentação da proposta em estudo. Porém, cumpro em lembrar que tramita no Congresso Nacional o projeto de lei nº 5.462, de 2019, que dispõe sobre a conservação, a proteção, a regeneração e a utilização de proteção da vegetação nativa e a política de desenvolvimento sustentável do bioma cerrado e dos ecossistemas da flora e da fauna associados, com emenda e conteúdos muito próximos ao apresentados pela autora nesta casa. Neste contexto de análise, o arcabouço legal sobre a proteção da biodiversidade contém diversas leis importantes, em especial as chamadas leis florestais, a Lei nº 12.561, de 2012, e a Estadual 20.922, de 2013. Vale lembrar que aspectos como a definição de áreas protegidas, de atividade de baixo impacto, de utilidade pública e interesse social são detalhados nos dois diplomas citados e se aplicam à totalidade do território mineiro. Entendemos, por conseguinte, que antes da conclusão da tramitação da norma federal sobre o bioma, uma intervenção drástica nas leis vigentes ofereceria fragilidades e causaria insegurança jurídica para a economia agrícola do Estado. Aí, incluídas diversas das mais importantes e maiores cadeias produtivas de Minas. Há exemplos das já citadas, da soja e do milho, e também das outras, como as da cana-de-açúcar e da silvicultura. Ressalte-se ainda que contamos com diplomas estaduais, como Lei nº 13.047, de 1998, que dispõe sobre o uso racional do cerrado nativo ou em estágio secundário de regeneração, Lei nº 13.965, de 27 de julho de 2001, que crie o Programa Mineiro de Incentivo ao Cultivo, à Extração, ao Consumo, à Comercialização e à Transformação do Pequi e Demais Frutos e Produtos Nativos do Cerrado, pró-pequi, o que denota preocupação do legislador mineiro ao longo dos anos com a ocupação das terras e a convivência com os povos e as comunidades tradicionais do bioma. Observa-se ainda que estas normas já tratam de aspectos incluídos na proposição em estudo, devendo à boa técnica legislativa evitar tratamento da mesma matéria em mais de uma norma de mesma hierarquia. Levante-se em conta esses aspectos legais, em especial a sobreposição dos comandos com normas consolidadas, além da necessidade de eliminação de redundâncias internas verificadas e de ajustes para evitar a intervenção no planejamento programático do Executivo mineiro, a quem cabe essa prerrogativa, propomos o substitutivo número 2, que entendemos ser suficiente para que se reconheça a necessidade de formatação de políticas públicas específicas para o cerrado, inclui-se nesse raciocínio a valorização e o reconhecimento dos provos tradicionais desse bioma, a importância da preservação funcional dos ecossistemas que o compõem e a valorização da gestão de seus recursos hídricos, que têm importância não só para o povo mineiro, como também para a maior parte dos brasileiros. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4004, de 2022, em primeiro turno, na forma do Substitutivo nº 2. Este é o nosso parecer. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, o parecer. Projeto de Lei nº 1069, de 2023, em turno único de autoria da deputada Lúdia Falcão, que institui o polo agrícola de alho na região do Alto Paranaíba. A presidência avocou para ser a relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. De autoria da deputada Lúdia Falcão, a proposição é epícrafo que institui o polo agrícola de alho na região do Alto Paranaíba. A matéria foi distribuída das Comissões de Constituição e Justiça e de Agropecuária e Agroindústria. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria em sua forma original. Agora vem o projeto a estivar o colegiado para dele receber parecer, conforme se põe o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 9º do Regimento Interno. O Estado de Minas Gerais ocupa papel de destaque na produção nacional de alho. Grande parte do destaque mineiro no cenário nacional da última década se deve ao protagonismo de Rio Paranaíba, situado na região geográfica intermediária de Patos de Minas. O município ocupa atualmente a liderança nos ranks brasileiros, mineiros, relativo à cultura. Em 2022, respondeu por 58% da área cultivada, 2.300 hectares no Estado, e 60%, 37,950 toneladas da produção estadual. Sob a ótica do mérito agropecuário, cumpre inicialmente reconhecer a pertinência da proposição em relação ao cenário atual da cultura do alho no Estado e no país. Ressalta-se, em especial, a sintonia das ações governamentais exemplificadas em seu artigo 3º, como com as recomendações compiladas pelo estudo da Embrapa, Hortaliças, para fortalecer esse segmento. Cabe também salientar a consonância da matéria com a política estadual de desenvolvimento agrícola, disciplinada pela Lei nº 11.405, de 1994. Com vistas a aferir esse juízo e aperfeiçoar a proposição, submetemos a matéria à avaliação da CEAPA em 19 de junho de 2024. A resposta da pasta foi recebida pelo plenário da Assembleia em 2 de julho de 2024, na forma de nota técnica elaborada por sua diretoria de cadeias produtivas. No documento, a Secretaria reconhece a proeminência na produção de alho no Alto Paranaíba, salienta os impactos positivos que a cultura proporciona para a renda dos produtores e para as economias regionais e estadual, e acompanha nosso entendimento de que a instituição do polo poderá fortalecer essa cadeia produtiva, incentivando seu manejo produtivo sustentável e fortalecendo sua competitividade no mercado. Diante dessas considerações, passamos a estudar a melhor forma de incorporar essa sugestão à proposição. Nessa tarefa, identificamos outros aspectos técnicos da matéria que poderiam ser aperfeiçoados, o que ensejou a formulação do substitutivo número 1, que apresentamos ao final desse parecer. Diante do expor, somos pela aprovação do projeto de lei nº 1609, de 2023, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, em discussão, o parecer, encerra-se a discussão, em votação, o parecer, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, parecer aprovado. Sobre a mesa, pareceres de redação final dos projetos de lei 4.035, de 2022, 1.846, de 2023 e 1.970, de 2024. Em discussão, os pareceres, encerra-se a discussão, em votação, os pareceres, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, pareceres de redação final, aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado, da deputada Ione Pinheiro. A deputada que a subscreve, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, seja formulado voto de congratulações com a laticínio Legiane, do município de Aiuroca, pelas conquistas em premiações de renome nacional. em votação, o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, requerimento aprovado. Passo a presidência, ao deputado coronel Henrique, para apreciação de requerimento de minha autoria. Assumo a presidência, sobre a mesa, requerimento de número 10.249, de 2024, de autoria dos deputados Antônio Carlos Arantes, Raul Belém e Roberto Andrade. Os deputados que a subscrevem, requerem, nos termos do artigo 100, combinado com o artigo 128 do regimento interno, seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Desenvolvimento Econômica e a Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia, para debater a importância do enoturismo para a economia do Estado de Minas Gerais, as estratégias para fomentar pesquisas voltadas para o melhoramento da qualidade das uvas e dos vinhos mineiros e ações para divulgar as vinícolas mineiras que têm programas de turismo receptivo. Em votação, requerimentos, deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, devolvo a presidência ao deputado Raul Belém. Muito obrigado, deputado Coronel Henrique. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima, pela ordem, com a palavra do deputado doutor Maurício. Caro presidente Raul Belém, eu queria falar hoje aqui sobre a atuação da CEMIG no agronegócio. A CEMIG estava nos decepcionando e nós estávamos sofrendo com a falta de energia elétrica, principalmente no campo, nas beneficiadoras de grãos, nas beneficiadoras de café, na parte de irrigação. Por quê? Porque a CEMIG estava investindo em outros países, investindo em outros estados. Isso no mandato anterior. Eu não posso culpar aqui o presidente, a diretoria da CEMIG. São gente muito boa, gente preparada, gente que trata a gente com muita delicadeza. mas era a ordem superior do governo, especialmente no governo anterior, do Fernando Pimentel, que eles então investiram na Light, no Rio de Janeiro, a empresa quebrada que veio à falência, afundando a nossa CEMIG. Investiram em outros países, como por exemplo na Venezuela. E nós estávamos aqui a ver navios. Se a CEMIG é mineira, é de Minas Gerais, tem que investir em Minas. Então, o governador Zema deu uma ordem que a CEMIG agora só pode investir no Estado de Minas Gerais. Os investimentos são fundamentais que sejam feitos no nosso Estado. E a CEMIG, então, sabedora que o agronegócio está alavancando a economia mineira e brasileira. É um dos grandes propulsores da nossa economia. Traz riqueza, traz renda, traz emprego. E ela entende que quando o agro cresce, Minas cresce. Sabedora disso, então, ela fez um projeto que se chama CEMIG Agro, que já está em andamento. Ela investiu já nesse ano de 2024 2,3 bilhões de reais e até 2027 vai investir 11 bilhões de reais na melhoria da rede elétrica, na manutenção da rede elétrica, colocando grupos da CEMIG em cada região para atender com maior rapidez os produtores rurais. inclusive a CEMIG tem voltado os olhos para o nosso produtor, tem trazido avanços, fez limpeza nas redes elétricas em torno de 140 mil quilômetros de redes elétricas. Então, nós temos que parabenizar. Chegou uma hora que nós batemos na CEMIG, agora nós temos que fazer o contrário. Parabenizar a CEMIG pelos avanços que tem trazido ao nosso agro, tem trazido ao nosso produtor rural. Inclusive, ela coloca um telefone à disposição que é um 0800 721 16 600. Esse telefone atende prontamente e eles conhecem as equipes bem diversificadas no nosso estado, em cada pequena região. Então, a equipe da CEMIG para atender o produtor rural, está atendendo com maior rapidez e maior eficiência. Então, eu quero aqui parabenizar a CEMIG por esses avanços que tem trazido ao nosso agronegócio. Queria também aproveitar, presidente, para falar da violência no campo. Eu, lá na minha região do sul de Minas, nós temos, somos fortes na produção de café e os ataques às fazendas de café têm sido frequentes. inclusive eu estive em Posto Fundo a semana retrasada por questão de política municipal, nos eventos de lançamento de campanha. A queixa foi essa. Todo mundo me cobrando dos ataques de bandidos às fazendas. As grandes fazendas têm uma segurança maior, têm guardas, às vezes, até armados, monitoramento por câmara. O dono da fazenda, às vezes, tem helicóptero ou às vezes tem carros bons para ir dormir na cidade, mas o pequeno produtor, aquele que colhe lá 100 sacas de café há ano, ele está amedrontado, está fugindo da roça, porque a questão de um mês em Poço Fundo sul de Minas, houve um ataque de bandidos, 10 bandidos, amarraram as pessoas, inclusive praticaram um crime, mataram uma pessoa. E na outra fazenda, além de matarem o proprietário da fazenda, fizeram fogo no corpo. Então, nós precisamos pedir que a nossa Serviço de Inteligência da Polícia Militar, Polícia Civil, faça um trabalho forte para coibir esses ataques às nossas fazendas. Tem até um projeto de lei que está tramitando na Assembleia, que é de minha autoria, projeto de lei 243, de 2023, visando a criação de patrulha rural, carros traçados, viaturas 4x4, inclusive monitoramento nas estradas rurais, inclusive sala de monitoramento dos batalhões das polícias, para que, em tempo real, nós consigamos ajudar a fazer esse trabalho de defesa dos nossos produtores, porque eles estão abandonando a área rural e indo para a cidade, com medo de ser atacado e levando, no caso, até a morte. e pessoas que vivem do café, colhem lá suas 100 sacas por ano, aquela é a renda que ele tem para manutenção da sua família, da sua propriedade, e, numa noite, vai tudo embora e não tem para quem reclamar. Então, faço aqui um apelo às autoridades judiciais, policiais, militares e civis, que façam um trabalho diferenciado, de preferência, um trabalho de inteligência, que nos socorram, porque o produtor está pedindo socorro. E eu, como sou ligado ao agro, onde eu vou, a queixa está em sido essa. Eu vi no jornal O Tempo agora, semana passada, os mesmos ataques que estão acontecendo no sul de Minas, aconteceram aqui em Sete Lagoas, estão acontecendo nas fazendas aqui, mais nas proximidades de Belo Horizonte. Então, é isso que nós estamos pedindo, presidente, uma atenção especial da nossa defesa, das nossas polícias para o produtor rural. É isso aí, muito obrigado. Muito obrigado, deputado doutor Maurício, parabéns pelas suas colocações extremamente importantes e relevantes para o nosso produtor rural. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares.